Olá, começando o Minuto TVP News de hoje, falando sobre economia. O Instituto Fiscal Independente, o IFI, que é vinculado ao Senado, divulgou um estudo nesta segunda-feira, dia 12 de agosto, que mostra qual o impacto a liberação do FGTS irá fazer na economia do Brasil. A ideia é que nem todo o dinheiro a ser sacado será usado imediatamente. A tendência é que haja alguma defasagem entre o saque e o consumo. Se todos os R$ 42 bilhões que o Ministério da Economia planejou forem sacados, o impacto sobre o Produto Interno Bruto, o PIB, este ano seria de 0,26 ponto percentual e de 0,59 ponto percentual no ano que vem. Ou seja, a liberação do dinheiro acrescentaria, nos dois anos, crescimento de 0,85 ponto percentual no PIB. E saiu um novo projeto de lei na Assembleia do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ, criado pelo deputado Rosenberg Reis, que determina que idosos maiores de 60 anos e pessoas com deficiência sejam isentos do pagamento de refeições nos restaurantes cidadãos do Estado. Dentro de 15 dias, sairá a sanção ou o veto do governador Wilson Witzel. Mas para o deputado, apesar do baixo valor cobrado, ainda há pessoas que não têm como arcar com os custos. Um levantamento feito pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, mostra que as profissões ligadas à tecnologia estarão entre as mais promissoras, pelo menos nos próximos cinco anos. Por esse período, ocupações que têm a tecnologia como base não só motivarão a abertura de novos postos de trabalho, como exigirão a requalificação de parte da mão de obra que hoje está disponível. Segundo o SENAI, a demanda por profissionais qualificados dos níveis superior e técnico deverá criar vagas de trabalho para trabalhadores qualificados a exercer funções pouco lembradas há algum tempo. Tchau, pessoal. Até a próxima edição.